O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo De pistola e fuzil, mais um soldado promovido Ela quer se envolver, então vem sentar agora Sarra no fuzil, sarra na pistola Sarra no fuzil, sarra na pistola Sarra no fuzil, sarra na pistola O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo De pistola e fuzil, mais um soldado promovido 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 O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo De pistola e fuzil, mais um soldado promovido O quartel tá em festa, nossa tropa é um perigo De pistola e fuzil, mais um soldado promovido De pistola e fuzil, mais um soldado promovido DJ Belio original, velho original, velho original O primeiro e um O DJ L, atacou, cê tá no bicho DJ GH7, bota, bota, putaria O primeiro e um soldado promovido O que é isso?